Música Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com o Pieretti Hoje mais uma receita aqui no canal Hoje está meio frio pessoal Vou preparar um delicioso caldinho de abóbora com linguiça Uma receita muito simples e fácil de fazer Se você está chegando agora no canal Já se inscreva aqui no canal O canal Cozinhando com o Pieretti tem mais de 200 receitas pessoal Então já deixa seu like que é muito importante para a divulgação do canal O YouTube vai entender que você gostou do conteúdo Vai te indicar os próximos vídeos Lembrando que todos os ingredientes vai estar aqui na descrição desse vídeo do YouTube E eu vou falando passo a passo Para você que quer fazer juntinho com o Cozinhando com o Pieretti Música Então aqui está a abóbora que eu vou utilizar no vídeo Aqui tem 800 gramas Eu vou cortar ela em cubinho E já vou cozinhar Então aqui pessoal já dei um salto no vídeo Cortei a abóbora né Que aqui tem 800 gramas Duas batatas médias E vou usar 3 linguiça toscana Agora já deixei ali ó Fervendo a água E vou colocar para cozinhar Aqui a batata eu vou deixar cozinhando né A abóbora e a linguiça eu vou ferventar E depois eu vou fritar junto com os temperos Então enquanto você está cozinhando a abóbora e a batata Eu vou cortar 3 gombos de linguiça toscana Eu já ferventei elas Agora eu vou fritar junto com os temperos Que vão ser 1 cebola média 4 dentes de alho Salsinha e cebolinha a gosto 1 caldo sua preferência Aqui no vídeo eu estou usando o caldo de galinha né Sal a gosto Pimenta do reino a gosto 1 pote de requeijão cremoso né Vai dar toda a cremosidade O nosso caldo vai ficar sensacional 1 delícia E 2 colheres de sopa de manteiga Ou margarina Agora é só cortar aqui ó A linguiça, o alho e a cebola Então aqui ó, já está tudo cortadinho Enquanto isso, a abóbora já cozinhou Vou deixar ela esfriar, tá Antes de colocar no liquidificador E a batata também Agora eu vou lá na panela E vou temperar aqui ó Fritar a linguiça E temperar Então em uma panela Vou adicionar 2 colheres de sopa de margarina Derreteu a margarina Já vou começar a fritar a linguiça toscana Então após fritar a linguiça Eu vou adicionar o alho e a cebola Vou deixar aqui ó a garganta Vou deixar aqui ó ó Eu vou deixar aqui ó Essa receita pessoal É muito simples e fácil de fazer Fica muito gostoso Esse caldinho aí ó Sensacional Uma delícia então aqui já deu uma dourada no alho e na cebola pode desligar o fogo e deixa curtir aqui esse tempero de alho e cebola após esfriar a batata e abóbora vou colocar com caldo que cozinhou no liquidificador e agora um caldo de tempero de sua preferência pode ser de galinha pode ser de legumes e bater junto aqui no liquidificador então voltei para a panela com fogo baixo vou adicionar o líquido da abóbora e a batata agora vou adicionar um pote de requeijão cremoso deixar o nosso caldo bem cremoso pessoal vai ficar muito bom aqui é o requeijão cremoso ele vai começar a dissolver então agora é só ir temperando e provando vou adicionar aqui a mais um caldo dessa vez de legumes um pouco de sal pimenta do reino a gosto então após temperar eu já provei já tá bom de tempero e sal deixei aqui ó engrossar agora vou adicionar salsinha e cebolinha a gosto então é só deixar engrossar o caldo olha só pessoal que maravilha pode substituir a linguiça toscana por linguiça calabresa pode substituir por bacon frango desfiado fica muito gostoso só esperar engrossar o caldo pode desligar o fogo vou empratar e vamos ver no detalhe como que ficou então Hum, pessoal, muito bom, muito gostoso Espero que vocês tenham curtido o conteúdo desse vídeo Já deixa seu like para o YouTube entender e te indicar os próximos vídeos Quero mandar um abraço para todos os novos inscritos Os inscritos antigos Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like, que é muito importante para a divulgação do canal E vai me ajudar bastante E até a próxima! Tchau!